O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Sinto um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define Team match, let's go The blue team has scored for the first time Reloading O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define The blue team is in the lead Killing spree for the blue team The blue team streak has just been put to an end Expired Clear! Reloading! Target down! Target down! Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The blue team is about to win! The blue team is about to win! The blue team is about to win!